A CIDADE NO BRASIL 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 Mas se ele não tem produtos alimentares, ele tem que ter uma decisão no tribunal. Portanto, ele tem que ter um efeito negativo. Essa é a matéria de construção. Sim, e depois de novembro para dezembro, também é Natal no TINANFON. O que você tem que ter um controle, preparação máxima, o nível de controle, vai fazer um produto alimentar. Não é que o consumidor, quando o consuma é feita, também é agravo, que não é necessário para o consumidor. Eu quero garantir a população do consumidor, que no mesmo tempo da Covid, nós temos que ter um efeito. E nós temos que ter uma violação, inflação, com produtos essenciais, como trigo, mina, fós. Então, isso aumenta a pressão. E a dona reclamação, mas interessa, compreende o que os consumidores estão, gostam da lei. Então, quando aumenta, 1% ou 2%, reclamam. Quando a lei permite o operador econômico, quando faz, aumenta 10%. A gente tem que ter uma violação, porque a gente tem que ter uma violação, porque a gente tem que ter uma violação. Para a gente tem que ter um problema normalmente que eu especializar. Ante, Sr. Coronel, Sr. Abelu. Interessante ter pass vị Momentum. A gente tem para a discussão que assumem o primeiro 7 minutos, porque a gente tem que ter umaAutância. Se você aceitar para estudiou a área, vem aqui no centro as pedals. A gente vai trabalhar por elas sobre o procedimento primeiro.